o olá pessoal boa noite mais uma vez sobre marcos sonhos onde que eu tô aqui agora regência bairro serra pessoal já conhece aí também mais uma noite sabadão tranquilo aqui na porta de casa aqui dentro da loja tá aí a galera mexendo aí tá aí nosso amigo prumo prumo entendeu tá ali o mandaniel não adianta correr não entendeu pessoal então é isso aí toma aí a noite noite sabadão tá tudo tranquilo pode ver a regência tá sossegado aí comunidade que não conhece a serra aí agora é um bairro tranquilão isso pode vir só que não conhece a nossa comunidade pode vir aqui é sossegado aqui tá tranquilo tá aí a galera e a noite a porta de casa as produções tamo junto bike ponte nessa noite e sabadão aí beleza pessoal então toma aí tamo junto até a próxima valeu até a próxima fui